Alô Biggigs! Voltamos para a área 3, parte 2. Sim! Estão em dúvida por onde eu começo? É só começar por aqui também, pelo lado esquerdo. Tocada... Tocada... Vistas importantes para anotar. Tá bom, vou tirar uma foto aqui do celular. Vamos lá. Zachary Button, diretor ou juiz. Vamos lá. Tocada... 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 Ixi! Nossa! Tocada... Olha esse som cara! Parecendo um salientismo! Tocada... 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 O cara caiu nesse cara Não sabe aquele batalha aí É igual o Link Silent Hill 1 O nosso amigo Epsilon ganhou um level Mas não ganhou nenhum Pô deus Drax, Drax, Drax Drax Tá aberto Opa Ai mano Opa E trocado Vivo sob açúcar Tira a senha Tira a senha Tira a senha Olha no código que eu peguei Tira que Marquinha Tira a senha Tira a senha Tira a senha Tira- A senha Tira E agora eu continuo pra cá, ó, volta hein? Dúvida cruel E agora eu vou fazer diferente, né? Nossa, eu nem encostei no carro, né? E aí vem, ela tem um monte de coisas boas e maravilhosas comigo. Vamos comprar algo, meu amigo. Vamos pegar o que presta. Isso aqui agora tá com pouca grana. Nossa, que legal. Olha isso. O que eu comprei? Olha isso. Vamos ver aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 5, 1, 2, 3, então, não é assim, é 5, 1, 2, 3, ué, será que ao contrário, 5, 3, 6, 2, 5, 8, corre, isso foi simples, quando tem essa caixinha vermelha, vamos salvar, não quer dizer boa coisa não, Tudo carro, save vermelho, isso não é um bom sinal, eita, o tamanho do bicho. Quem? Quem é você? Eu sou um bater e eu vim para purificá-lo, seu diretor. Purificar? Mas isso é ridículo. Nada justifica essa medida drástica. A rainha te enviou, não foi? Naturalmente, foi a rainha. Tem que ser. Seja o que for, eu recurso. Não é questão de escolha. Você é um monstro correr nessa fábrica horrível? Estou aqui para te fazer pagar por seus pecados. Monstro? Fábrico horrível? Esta é a minha fortaleza da felicidade, a minha barranheira contra os fantasmas. As pessoas já foram felizes antes que os fantasmas chegaram. Aliás, eu ainda não entendo porque os mortos simplesmente não querem desaparecer. Os mortos? Oh, mas é claro, os fantasmas querem ser. Eles são as almas dos mortos. Esse pensamento nunca de morrer antes é apenas lógico. Então, você não tem nada a ver com os fantasmas? Claro que não. Eu sou Enoch, o guardião da terceira zona. Meu preconceito comum dos outros versões e transformará a energia enviada pela mãe rainha em um contexto sólido. Eu sou o autor vivo desta zona. A rainha conta com a nossa espécie para criar espaços vivos para os homens. Eu adoro essa metáfora. Sim, como Deus. Precisamente. Sua criatura é demente de um lado. O último pão de areia caiu em um pulmão da sua vida e é tchau. Certamente não. Não importa o quão forte você seja, você não pode sugerir a minha enorme física. Caraca, o bicho é grande mesmo. Ho, ho, ho. Você tá vendo que o bicho não assombra a minha santoura da sua extinção imediante. E lá vamos nós. Bom, seguindo o exemplo lá do Jaté, que foi duas ou foi três formas, eu acho que ele não vai ser... Não vai ter uma forma saudável de matar ele. Mas vamos que vamos, né? Vou botar o ataque. Vou botar o ataque do povo aqui, porque... Cruzes! Ele é muito cruzes? Cruzes! Ele é monstruoso! Eu sou excepcional! Mas talvez eu ache que fugir é uma saudade do Jaté. Não, não é? Eu fugi! Sério é isso? Não é, não é? Ele é forte demais. Ele chorou para o subservir de uma vez para escaparem diretamente. Mas cara, não tá com medo, é? Tá bom então, né? Mas não tem opção de fugir aí, né? Ah, tem aqui ó, FUGIR, tá bom! Ué, mas eu selecionei FUGIR, pô! Putz, caramba, esse gordo preguiçoso é mais robusto do que eu pensava, que eu esperava, nós temos que encontrar outra forma de derrotá-lo. FUGIR, tem que fugir, vou te matar o Potter, ferrou! Só nascer, não! Caraca, velho! FUGIR, você não vai ver essa vez seu inimigador patético, que parece que vai se juntar no seu caso! FUGIR, você não vai ver essa vez? FUGIR! 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 Ficou tudo igual a... A zona purificada, as zonas purificadas lá, 1 e 2. Mano, na moral, você pode falar que eu sou mole, mas esse somzinho, esse sussurro no fundo, dá medo, velho! Dá boa! Joga de noite, com a luz apagada, e com o fogo de ovinho, você vê! Se eu to colocar de noite aqui, eu vou tocar luz acesa! Tô trancado... Se tem alguma coisa, né? Nada! Notem! FUGIR! Vamos embora! Ué! Ele tá bom embora! Ele voltou, mano! Tentei com o miserável! Sucratiro! Eu tive que arrastar o meu corpo cheio de susto e silenorosa de mim nos tons do meu próprio domínio! Ficou difícil! Ficou demais! Eu vou comer as suas escraças e subvivência com um bloco de açúcar! Aconteceu! Pelo que idiota! Essas pessoas lutando sua força, você levar sua paz e resistência com ele! O que eu tô mostrando agora dentro do meu clare de entende é o que você! Vá lá então! Fico! Não, não! Vai ter uma dúvida, né? Ficou demais! Ficou demais! Ficou demais! Ficou demais! Nossa, eu tô com a humanidade, velho. Não conseguiu ligar ele, acho que não. Não consigo ligar ele, acho que não. Vamos pegar aqui nesse vídeo. Seguirá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. O que é isso? 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 O que é isso?